Música Olá telespectadores da TV Assembleia, bem como das demais mídias sociais do Parlamento. Hoje o nosso assunto é essa baixa umidade relativa do ar, bem como essa fumaça, ou seja, toda essa angústia que o vento sopra do Pantanal para cá. Esse tema se tornou audiência pública aqui na Casa de Leis. E as informações você acompanha agora. O fogo foi mapeado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 25% do Pantanal é formado por 32 fazendas, que tem acima de 20 mil hectares. Na região do bioma, vivem três etnias indígenas. Tem dois parques nacionais, famílias ribeirinhas e agricultura familiar. O mapa de categoria fundiária foi apresentado pelo Instituto Centro de Vida. Para o Instituto, os recursos para combater os incêndios foram insuficientes neste ano. Eles reclamaram de orçamento abaixo do que eles já tiveram para tomar conta das florestas em Mato Grosso. Os focos não estão indicando esse único incêndio, mas todo esse evento de fogo que aconteceu aqui. E, a partir disso, é possível, por exemplo, calcular uma estimativa rápida da área queimada, ou calcular as cicatrizes, e indicar, por exemplo, uma outra informação de que 73% do parque queimou nessa ocorrência. 23% do Pantanal está em chamas. As queimadas tomaram proporções que causaram grandes prejuízos para a vegetação e a morte dos animais. A situação é grave também para os seres humanos, por conta da baixa umidade do ar e muita fumaça. Uma situação que deixa a sociedade angustiada. Por isso, o Parlamento está fazendo esse levantamento de informações que podem ajudar, não só agora, mas para os próximos anos. Nós que somos uma organização da sociedade civil de interesse público, já com quase 30 anos, aqui em estado de Mato Grosso, a gente está vivendo o menor orçamento dos últimos cinco anos. O Instituto Gaia, que também participou virtualmente dessa audiência pública, registrou que a diminuição de chuvas e o aumento das queimadas impactaram na queda da umidade do bioma. A proposta é estimular quem vive nessa região a cuidar mais para não queimar no ápice da estiagem. O próximo passo agora é sistematizar todas as propostas que foram apresentadas, toda a problematização que foi feita. Há sugestões bem práticas para serem encaminhadas. E há questões muito profundas, muito complexas, que tocam interesses muito pesados no estado que nós devemos debater. Vou te dar só um exemplo. A ampliação do território do Pantanal. Porque uma parte importante da raiz do fogo no Pantanal hoje está na redução progressiva da água à disposição do Pantanal. E essa água nasce lá no Planalto. E as nascentes estão sendo devastadas pelo desmatamento e pela expansão da pecuária e da agricultura. A audiência pública contou com 100 participantes. Número máximo aceito pelo programa de computador para interação virtual. Quem participou agradeceu a atenção da Casa de Leis. A gente está pedindo apoio a todo mundo porque é um momento de unir força, né? Que não é só a mata que queimou, queimou animais. E a nossa vida que está em risco, né? Porque se a gente não tem uma segurança alimentar, nossa vida também está em risco, né? Porque tudo que a gente tinha foi perdido, né? O fogo chegou muito próximo das casas. Teve uma casa que queimou, as nossas roças acabaram. Então a gente vai ter que começar do zero agora, né? E a gente pede esse apoio, deputado. E gostaria também de parabenizar a iniciativa. Porque a gente precisa discutir mais sobre isso. Precisa pensar mais em estratégia para o Pantanal. É possível, na minha opinião, por exemplo, o governo ter coragem de aceitar a ampliação do período proibitivo de queimadas. Eu já propus um projeto de lei para que esse período proibitivo, que hoje é de três meses, seja de seis meses, no mínimo. O ideal é que houvesse a proibição durante o ano todo. E nós temos que fazer o debate de fundo. Porque, como eu disse, o fogo no Pantanal é febre. É a febre de uma doença que é mais profunda. Não adianta ter a noção de que é preciso enfrentar esse drama. Agora é. Mas há mudanças sistêmicas e estruturais que precisam acontecer. Porque se tivesse água no Pantanal hoje, nós não estaríamos vivendo esse drama que a gente está vivendo. As discussões sobre as queimadas no Pantanal continuam aqui no Parlamento. Deise Borowiec, para a TV Assembleia.